Vocês me desculpam por ter demorado pra trazer esse vídeo de iCarly da terceira temporada de iCarly? Eu tava pensando, eu ia fazer esse vídeo pra cá, ia fazer pro YouTube, não sei, pra onde eu fazia, enfim, eu trouxe pra cá mesmo Porque eu preciso comentar sobre essa terceira temporada de iCarly, que acabou há algumas semanas, mas enfim Tô trazendo vídeo, é isso que importa Só contextualizando pra quem não acompanha o Revival de iCarly, gente, sim, estamos na terceira temporada do Revival de iCarly E essa série só melhora cada temporada Eu fui uma das pessoas que criticou a primeira temporada por faltar ali, sei lá, um temperinho, sabe? Só que a segunda teve o temperinho e a terceira teve mais ainda A gente agora tá conectado com os personagens, estamos conectado com a trama E a cada novo episódio a série só se mostra mais capaz do que eles tão fazendo É aquela série que prende a nossa atenção, que sabe entregar uma boa comédia Principalmente uma comédia que não ofende ninguém, mas ao mesmo tempo consegue ser juvenil e ao mesmo tempo adulto É uma mistura muito boa, sabe? E de um modo geral, eu senti que essa terceira temporada conseguiu muito ir direto ao ponto, sem enrolação Eles poderiam ter ficado colocando Carly e Fred pra brigar Carly e Fred pra isso, Carly e Fred pra aquilo Mas não, eles focaram desde o primeiro episódio que eles queriam o Cred juntos E eles juntaram a Carly e o Fred muito rápido E assim, graças a Deus que não ficaram de enrolação Eles conseguiram, na verdade, criar o ambiente específico pros dois Eles fizeram toda a construção da relação desses dois aos poucos nos dois primeiros episódios E logo depois eles já colocaram os dois juntos A cena ali deles se beijando, a cena ali deles finalmente notando um no outro que eles se amam Gente, tudo pra mim Eu confesso pra vocês, sempre gostei de Sam e Fred, sim Mas eu gostava dos dois juntos, porque pra mim eles combinavam mais Só que assim, a série aqui, o Revival, conseguiu transformar a relação da Carly e do Fred Em uma coisa tão autêntica e orgânica Que agora, nessa fase nova da vida dos dois, eles são perfeitos um pro outro E por falar em perfeitos um pro outro, essa terceira temporada, de um modo geral Foi a temporada dos relacionamentos, foi a temporada de vamos fazer tudo dar certo Porque acabou que todos os personagens, todos não, né Mas a maioria dos personagens conseguiu ganhar um enredo amoroso sem catástrofes, sem problemas Na verdade, óbvio, um problema ou outro aparecia, mas eles conseguiam resolver Sem ficar se estendendo, sem acabar com relacionamentos, sem criar um grande drama Eles fizeram, por exemplo, a Harper encontrar a sua alma gêmea ali, seu par romântico E assim, a forma com que essas duas tinham uma energia parecida e ao mesmo tempo opostas E que a Harper fazia de tudo pra se conectar com essa namorada Foi hilário, sabe Ao mesmo tempo que também a gente via a mãe do Fred e o Lilbert Tendo um relacionamento, relacionamento isso que começou lá na série original Era muito bizarro E eles tornaram o bizarro, algo interessante nessa série Principalmente durante a temporada, a gente até viu o casamento dos dois A temporada pavimenta o caminho pro casamento deles Uma coisa que eu falei no começo da temporada, eu não acredito que isso vai rolar, mas rolou A Millicent também consegue ser aquela personagem que, pra mim, se tornou um alívio cômico ótimo Assim como a Sam era o alívio cômico lá da série original Então, a Millicent não tomou o lugar da Sam Na verdade, ela conseguiu se adaptar ao ambiente pra se tornar o alívio cômico necessário Assim como o Spencer sempre foi o alívio cômico desde a primeira temporada da série original E aqui ele continua sendo esse grande irmão pra Carly Esse grande amigo pras pessoas à volta dele E o parceiro que todos precisam nos momentos certos E assim, ele continua nas artes dele, ele continua sendo o Spencer que a gente ama E o Spencer que a gente consegue dar uma boa risada Eu adorei essa terceira temporada de Carly, gostei demais mesmo E sinto potencial pra uma quarta Espero muito que o Paramount Plus renove Até porque o cliffhanger no final A Carly tem mãe Como assim? Eu nunca tinha me questionado sobre isso A gente sabe sobre o pai dela, militar Mas mãe? Caramba, mãe ausente Enfim, gostei muito do final Gostei que deixaram todos cada juntos, tudo certo, sem briga de final, sem nada uau Simplesmente colocaram essa revelação da mãe que eu acho que foi muito agradável pro final de temporada E isso era renovação Mas era isso que eu tinha pra falar de uma maneira resumida Gostei da terceira temporada Um dos meus episódios favoritos dessa temporada Foi aquele que a Carly foi na reunião de ex-alunos e ela não tinha se formado Gente, eu dei uma risada muito autêntica nesse episódio Mas enfim, gostei demais Me conta aí nos comentários se vocês também curtiram tanto quanto essa temporada Marca os amigos pra lembrar que a Carly existe Que eles podem assistir essa série lá no Paramount Plus E no coração me segue uma fruta de séries de filmes E me conta também o que você achou sobre essa temporada Que eu quero muito saber sua opinião Gente, beijo e tchau